Tarde de crime aqui na capital amazonense meus amigos, não é só esse sol que tá queimando não viu, é a bala mesmo comendo aqui na capital amazonense, olha após uma troca de tiros e uma perseguição alucinante entre indivíduos criminosos e a polícia, vários elementos aí integrantes de facções criminosas que estavam se matando em plena luz do dia, vários indivíduos que estavam aqui, haveriam dois aqui dentro desse carro Onix de cor preta, você vai vendo aí as marcas dessa violência, esses indivíduos armados estavam trocando tiros, estavam brincando de jogar bala um pro outro, juntamente com outros indivíduos criminosos que estavam em um carro modelo Fiat Idea de cor verde e cinza meus amigos, a gente vai vindo aqui Paulo, vamos mostrar como é que tá a situação desse outro veículo, nesse carro Onix, dois indivíduos estavam trafegando, estavam querendo se matar, ali na avenida do turismo, na zona norte de Manaus, segundo as informações, através de denúncia anônima, população de bem que fica no meio desse fogo cruzado, eles acionaram a polícia após essa troca de tiros ali de criminosos, As informações é que nesse carro Fiat Idea, a gente tá chegando aqui gente, estão estacionados aqui no 19º Distrito Integrado de Polícia, você vai vendo aí a frente desse carro, toda destruída, pois esse carro fugiu da polícia, Os policiais da vigésima Cicom foram acionados através de denúncia que estaria havendo essa troca de tiros entre bandidos ali na avenida do turismo, quando os policiais chegaram ali, eles conseguiram deter um indivíduo que foi baleado, ele foi baleado nas nádegas meus amigos, ali que estava nesse carro Onix, um comparsa dele conseguiu se evadir ali da localidade, ele fugiu, Começou então uma intensa perseguição, pois os elementos criminosos que estavam aqui nesse Fiat Idea, viram a chegada da polícia e apreenderam fuga, essa perseguição policial só terminou quando os elementos armados que estavam aqui, Seriam três indivíduos, aí supostamente integrantes de uma facção criminosa rival, a dos elementos que estavam ali dentro daquele Onix, eles fugiram e acabaram perdendo o controle do veículo, Que acabou batendo em um muro logo ali na entrada do bairro do Novo Israel, o bairro Novo Israel na zona norte de Manaus, para você que nos acompanha aqui pelo Instagram, a gente vai mostrando aqui a situação desse carro, Então aqui olha, estava com uma placa falsa, transitando nesse Fiat Idea e fazendo também vários assaltos, vários arrastões meus amigos, Se você foi vítima desses criminosos que estariam aí nesse carro Onix e nesse carro Fiat Idea, você pode estar vindo aqui na sede do 19º Distrito Integrado de Polícia, Aqui a gente vai mostrando, Paulo, eles estavam trocando tiros, muita bala rolou, você viu a situação ali do carro Onix, aqui a situação que está o carro Fiat Idea, As informações é que os suspeitos também ficaram feridos nessa troca de tiros, os policiais conseguiram deter e prender esse trio que estava transitando nesse Fiat Idea, Eles foram encaminhados ali para o Hospital Pronto Socorro 28 de Agosto, na zona leste de Manaus, na zona centro-sul de Manaus. Olha aqui no Novo Israel, baleada, rocambaleu eles aí, arremetendo bronca aqui, assaltando. Não sei nem quem é esses caras, não sei nem daqui, não é conhecido, devem vir de longe. No leste de Manaus. A gente pode se ver de fresco com a gente. O vagabundo aqui na entrada do Novo Israel, o que ele pega aqui. Para o 19º Distrito Integrado de Polícia, aonde eles vão passar aí pelos esclarecimentos, O que é que eles estavam trocando tiros aí, brincando de jogar bala um para o outro. E no meio de tudo isso, a população de bem, meus amigos, que fica aí sendo atormentada por esses criminosos. As informações é que após o atendimento ali nos hospitais, eles vão ser trazidos aqui para o 19º Distrito Integrado de Polícia. Ainda segundo as informações dos policiais, esses indivíduos seriam integrantes de facções criminosas que estão aí com essa guerra deflagrada, lutando aí, disputando o domínio no tráfico de entorpecentes. A gente vai mostrando para você, através aqui da nossa transmissão no Facebook, o momento em que esses indivíduos bateram, os indivíduos criminosos que estavam... Do portal ITV-CM7 Brasil, para acompanhar imagens exclusivas, repassadas aqui para a nossa central de jornalismo, momento em que os criminosos foram detidos pelas equipes da 20ª SICOM, O dia em via pública, correndo o perigo até de acertar uma pessoa de bem que não tinha nada a ver com essa guerra entre eles. Os dois, todos os indivíduos, acabaram sendo baleados, ficaram gravemente feridos nessa troca de tiros e também nessa perseguição policial que só terminou ali quando eles deram, colidiram com esse muro logo na entrada do bairro Novo Israel, na Zona Norte de Manaus. Eles estão todos ali nas unidades hospitalares, um foi ali para o Delfina Aziz e o trio que estava aqui no Fiat Ideia foi para o hospital e pronto-socorro 28 de agosto. Após os procedimentos médicos, atendimento ali nas unidades, eles vão ser encaminhados aqui para o 19º Distrito Integrado de Polícia, aonde ficarão à disposição da Justiça. Todos os detalhes dessa troca de tiros que aconteceu por volta das 11 horas, essa perseguição policial alucinante que terminou ali no Novo Israel, você confere também acessando cm7brasil.com. A nossa equipe continua de plantão pelas ruas de Manaus e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais informações sobre tudo o que acontece aqui em Manaus, no Brasil e no mundo. As imagens são de Paulo César, eu sou Carol Dias para o portal ITV CM7 Brasil. Manaus e o mundo cabem aqui.